Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Prr, 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 prr Demais! Ó, seguinte, já deu né, Qualy? Então a gente vai lá Vamos deixar os meninos se divertir aqui Deixa o Bob tocar Bob, pega a sua mulher aqui, ó Faz o que você quiser, irmão A gente vai ficar aqui no nosso cantinho, tá? Meu Deus do céu É o seguinte, o bagulho vai ficar doido agora Pedro Qualy e Yoda ali na reação Tá ligado? Zegon e Louds, Tropquillas nas picapes Noventinha contra Big Mark Primeira batalha da noite Todo mundo tá conectado aí no chat Eu quero ver chuva de pogue nessa bodega Geral com a mão pra cima Quem tá presente aqui, quem tá em casa Manda a vibe sincera Quem começa, quem começa? É bate e volta, 4222, 90 começa E quem quer batalha boa, digita sangue Tá maluco? Levanta a sua mão Sempre quis dizer isso Então de boa Começando o rap, proceder Fazendo um bagulho Visão para você ver Fatal 98, mano Deixa eu te dizer 98 que eu nasci, ano Foi fatal pra você E não tem como escapar como 90 vai chegando Mano, aqui sem zoom, zoom, zoom A minha vitória hoje pode dar um zoom Tô tipo Gen Amago Hoje eu pego top 1 Pego drop 1 Só que cê não tem talento E o big pra favela Sempre vai ser um exemplo Em 98 foi contra o meu nascimento Só que em 99 foi o meu renascimento Aprende como faz Cada dia uma nova chance Tipo Silvio Luiz Eu mantenho o olho no lance Porque esse cara aqui Contra mim não tá maduro Pode matar no passado Sou exterminador do futuro Exterminador do futuro O bagulho é urgente 90 é diferente Extermina seu presente Você renasceu, Baba Ovo Então pode marcar 2020 Morre de novo Se eu morro de novo Você tomar no U Pode até me matar Que eu renasço igual o Deadpool Deixa eu falar pro C Que você não assemelha Porque o Big Mike na rima É tipo a Fênix Negra É o Deadpool, mano Pode crer Sua maior habilidade na batalha É perder? Então tá tranquilo Ô Baba Ovo Igual César disse Nasce Que eu te mato de novo Você nata de novo? Isso daí é só história Eu posso perder todo dia Que eu reescrevo uma nova história Aê Você tá entendendo Por que você perdeu? Alguém escreve sua história Me escreve Quem escreve sou eu Na ortografia Isso é sensacional Você reescreve outra história Eu sou o seu ponto final Beleza? Porque você não tem inteligência E quando eu tiver ponto final São três É só reticências É reticências Eu concordo Seu vacilão Você acabou de admitir Que eu tenho a continuação Aê Isso é pontuação Falo do ventre Então não ganha batalha Pede ajuda pros seus parênteses Pelo amor de Deus Mano Que que é isso É muito bom Não dá Que que é isso Papai Posso falar uma coisa? Ainda bem que eu não sou o chat Pra decidir quem vai ganhar a parada Como vai funcionar essa votação? Vai ter o meninão Yuri Ele vai soltar a votação no chat Tem um minuto Não adianta ficar flodando no chat Não ganha ninguém não Vocês vão ter que clicar em cima do chat Certo? Quem que vai ganhar a parada Então Yuri Manda ver aí velho Lança um minutinho Aí a gente vai ter a porcentagem Quem decide são vocês Não é a gente não Tá? Big Mike ou 90 Mano É vocês que decidem E vai ser assim até a final Rapaziada Quanta gente votando Sim irmão Vamos que vamos Primeiro round Big Mike 1 a 0 Vocês perceberam aí mano No layout O sangue do MC Já vai diminuir um pouquinho Porque ele levou um pancadão aí Certo mano? É isso mesmo Então round 2 Fight Drop killas nas bases Sorta nós DJs Você falou que aqui minha maior habilidade é perder Mas tem que perder pra você aprender a vencer Afinal Recomeço já faz parte da minha história Quem nunca perdeu na vida Não dá valor a vitória Então deixou falar Eu conheço o começo Se você não perdeu É que você teve tudo de berço E desse jeito mano eu te mato Eu te dou um couro MC estilo bronze Matando um berço de ouro Então pode pá Se seu elo é bronze É lá que você vai ficar Perdendo o que você aprende Você é um baba ovo Então parabéns Hoje tu aprende de novo Pra você ver como acontece Cê cala sua boca pois não sabe fazer rap Todo gordo tipo Gragas Fuapê nessa parada Tô de semblante espiritual Tu não vai arrumar nada Eu tô gordo mano Só que eu posso emagrecer Você nasceu rimando mal Você vai fazer o que Deixa eu falar pra você O big é bem mais pra frente Fala de bronze Mas prata mesmo Só tem no seu dente Ah Eu sou fraco Pode crer mané Foi pro espírito santo Não ganhou uma batalha sequer Aí Moleque Olha só Faço assim Se eu sou fraco Que que é você Que perde pra mim Aê Para de contar História feia Você lembra a primeira vez Que cê colou na aldeia No espírito santo Eu não ganhei Mas no ando geral viu Ganhei em Porto Alegre Em São Paulo Em Minas Gerais E no Rio Da aldeia demorou Me lembra Bob Quantos aniversários Que ele já ganhou Então representa em Brasa Que eu tenho mais título Que você Na sua própria casa Aê Como é na minha casa Cê tá representando Falou de aniversário Cê viu a ideia desse mano É nessa contradição Que eu vou te matando Ele ganha aniversário Só uma vez por ano Uma vez por ano Na batida Esse cara errou Ganhei duas vezes seguida Otário Então pega só Se acostuma Ganhei duas vezes seguida Sua contagem tá em Nenhuma Eeeh Mano olha o nível Tá boa Pera aí Deixa eu vir aqui Caralho mano Os caras são muito bons Que isso Parece eu no LOL Você é louco Nossa senhora Mano Oi Yuri E aí velho Deixa já Vamos soltar já Vamos soltar essa votação Será que vai ter terceiro Ou não Será Será Tá com mais de 10 mil votos de diferença Terceiro round declarado Ok E aí 90 começa Terceiro round na casa Tropa e quilos nas picapes Sorta nóis DJ Então de boa MC de hipocrisia Eu colo por aqui Cê sabe com minha poesia Perdi o primeiro round Quem diria Gia Mago também tava perdendo Até o último dia É só que ele é ele E você é você Então aceita que o terceiro Você é tri Vai perder Aê Sabe por que esse cara perdeu Ele perdeu até o último dia E seu timão de aqui sou eu Então de boa Olha só Você é o último dia Venha próxima Cizion Deixa eu te falar O bagulho assim se acata Você acabou no ouro Cizion Que vem Você é prata Prata nada mano Agora nós te fere Falou de cinza É tipo temporada Que é de série Só que É por isso que eu rimo Falou de série Direi sério Eu sou Dexter Porque eu sou assassino As rimas nada a ver Bagulho é diabólico Me explica Ô Yoda Esse aqui é um patólico Porque só pode ser Mas na rima eu sou eclético Não deve ser patólico Deve ser um patético Você que é patético Você que é patético Isso nele tá no formamento genético Sabe por que ele vai perder Isso é lógico Eu não sou patólico Eu te mato Eu sou um agente patológico É um agente patológico Não, não Difere Você é um pato É lógico Só se fosse diferenciar as palavras Porque você rima rima E no final não arruma nada Você late, late, late Mas pra mim você é manso Que é melhor Jogando pato Ou ele que joga igual ganso Deixa eu te explicar Você é ganso Porque você não é nada Sem o Neymar Eita danado Ainda bem que eu não sou o chat Não é possível Já quero agradecer Vocês dois Vai ser difícil essa decisão E aí E aí Zé E aí O que vocês acharam Você é louco Estou impressionado Parabéns Falando Última batalha de rap Que eu fiz Foi acho que Casa da Matriz Alguma coisa assim São Bernardo Molecada nova escola quebrando Já sei que vai vir Só coisa boa Irado Irado E aí Absurdo Absurdo Alto nível Alto nível Vamos aí de votação No final aparece quem ganha Mano do céu Meu Deus Meu Deus do céu Virada histórica No último segundo Por dois votos de diferença Dois votos de diferença Brasil Que que é isso Que que é isso Eu não falo mais nada Eu não falo mais nada O Mike rapaziada 90 Obrigado irmão Você é foda Por dois votos O Big Mike tava perdendo a votação inteira No finalzinho Parabéns Eu não voto nunca mais Vou dar seu preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do mesmo Eu não falo mais nada QUE hôt Isaac Porque eu estou